Primeira partida é Akali? Primeira partida é de Akali. Mas vai dar certo. Eu acho que a gente tem que pegar esses bonecos mais perturberantes na lane mesmo. Eu quero jogar de Zed, Akali, Ahri. Calma, eu começo com Tomo. Tomo ou espada longa? É Tomo, né? Ai, ai. Esse cara, ele tá com coisa ali. Caraca, um quê? Energia full, filho. Eu acho que não era pra dar lixo aqui, mano. Que chipaia, hein, mano. Ó, quando ele for formar, eu vou dar um Q nele. E o que saiu desse círculo pra ganhar o... Não vim aqui fazer amizade. Não podia já bater nele ali, velho. Trolei o meu bet. Eu acho que o W recupera energia, né? Como a gente leu ali. Basta ler. Eu vou traçar meu próprio caminho. Perigo. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. O meu E aparentemente não gasta energia, eu gasto. Gasto. Vão até achar que é mágica. Falta de energia. Bem pouquinho, né? Eu morro. Eu morro. Eu morro do um empurrãozinho. Inimigo é liberado. Eu vou traçar meu próprio caminho. Tá, ganhei uma troca. Tudo que eu preciso é de uma alvina. Se eu soubesse que eu ia morrer, eu tinha tentado, pô. Que sacanagem, velho. Ele pegou cinco na hora, mano. Que merda, cara. Vocês sabem que eles estão morrendo por causa da barreira, né? Calma, foi tão ruim assim a minha troca? Vocês acharam ruim? Tipo, papo reto? Eu achei uma... Foi válido. Só que eu achei que ele upou o cinco ali porque eu não... Imagina que ele upar. O que que dá pra ter feito isso diferente aí? Me ensinem. Podia ter jogado pra matar. E tu acha que eu fiz o que, cara? Não ter lutado? Mas se eu não tivesse lutado ali... Podia ter troca. Ah, vocês só tão escaralhando, pô. Tudo que eu preciso é de uma alva e uma lâmina afiada. Eu vou traçar meu próprio canto. Aliado eliminado. Era o melhor recorrido. Vou chegar muito atrasado. Não vou nem subir. Vou forçar aqui pra ver se ele aparece aqui pra baixo. O meu Q pegou na... Nesse dashzinho do E? Deu jeito de alcançar... A sonda, velho. Tantas facas para fincar. Tá, Jinx. Aqui. Canso. Meu Deus! Deixa eu clicar. O cara não deixou eu clicar, mano. Não vim aqui fazer amizade. Um gabi deu 5 bit. Eremoke? 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 Oi? Não sei se você conhece um jogador antigo do LoL PC que é o Ambition. Ele vai ter um filho e colocaram o nome de Jarvan 5. Qual nome você colocaria num filho? Mentira, que vai fazer isso. O Bichão não era jungle? Acho que ele jogou o que? Na Cloud9? Não. 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 Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Eu vou dar para o seu próprio Cacau. Ah, não. 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 Eu vou dar para o seu próprio Cacau. Mentira que ele vai me pegar Mentira que ele vai me pegar Obrigado Se eu não grito eu tava morto, tá? Tô virando mono, hein, véi Tô virando mono Será que o Jax me sola nessa side? Eu acho que ele sola easy Tantos inimigos, tantas facas para fincar Pessoal, vou puxar mais uma do bot aqui Inimigo eliminado Inimigo, tudo isso é de um alvo e uma lama e uma flota Tamo em função do Jax é ficar pra cá, mano Tá ruim não Tá ruim não, tá ruim não Vai ter arauto? Fecha algum item, não Protobelt pra ela, guys? Que é, né? Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada Acaminhado eliminado Acaminhado eliminado Não tem a que fazer amizade com a infurição Acaminhado eliminado Tô colando Tô colando Tô colando Acaminhado eliminado Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Difícil entrar de front assim, véi. Tem alguns zoners lá não, só o Jax que dá de gargolítica. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Ficou da fome. Tá bem aí, moço? Aí é foda. Cara, a gente perdeu. Eu acho que eu não consigo levar isso aqui. Eu vou traçar meu próprio caminho. A paciência traz grandes. Torre inimiga destruída. Ei. Perigo. Vão até achar que é mágica. Traquinas. Aí é foda, hein? Tudo que eu preciso é de um alvo. Confundiu com o Tramontina, amigão. Pô, tamo forte, hein? Tamo forte, hein? Foda que esse Jax também tá muito forte. Que cara poderoso. Guilherme, muito obrigado pelo seu outro... Pelo seu outro sub-gift, meu querido. Tamo junto, velho. Obrigado pelo seu apoio, tá? Obrigadão, irmão. Não. Não consigo passar. Não consigo dar a volta. Tchau, tchau. Você... O que foi lá? Essa é a melhor que eu sou... Perigo. Tudo que eu preciso é de uma... Eu não sou o Tramontina. Perigo. Se vier que você levar mais o Matete... Fodeu, tá? E começou o tio. A gente não conseguiu levar o mid ainda. Tô colando. Tô de blue. Tô com vontade. Tem que entender um pouco mais o range. Tô com vontade. Cara, é horrível perder jogo assim, né? Que a Kali boa da porra. Ah cara, eu me esforcei, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.